Bom dia, meu povo lindo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa de madrugada pra nós. E aí, como é que tá essa segunda-feira? Que papai de céu possa se sentar abençoando, né? Nossa semana, trazendo muita paz, muita alegria, muita saúde. E o resto a gente corre atrás. Né? Saúde, paz, o resto a gente corre atrás. Deixa eu botar esse cabelo pra cá. E aí, qual for o final de semana e vocês... Macarrão, arroz e uma salada. E a minha querida galinha. É uma delícia. Uma coisa boa. Ontem eu fiz diferente, né? Falei pra vocês, botei jabá dentro. Meus amores, minhas amoras... Você que tá chegando agora no canal. Né? Muito, muito, muito obrigada. Arramou, é mesmo. Minha sobrinha já foi pra casa, pra Salvador. Tá um frio, gente, aqui. Chega pra... Minha zúlia tava roxa. Eu disse, meu Deus do céu. E aí, gente, papá. Tava deitada. Deitei porque ela tinha feito tudo, né? Não fui pra academia hoje. Por que, Nath? Zero pergunta. Zero pergunta, gente. Tá bom demais. Então, eu e minha sobrinha. Começamos brincando, né? Tomando uma. Tomando uma, tomando uma. Que eu sei que a gente foi, sabe pra que hora? Pra meia-noite. Que o bluso dela era meia-noite. Pois ela me segurou. Achei meus coróis. Mas ela... Também, gente, ela demora tanto de vir em casa. Né? E aí... Foi reggae. E eu, né, velha, cansada? Eu quero que minha irmã hoje, de repente, é meu cabelo. Deixo tudo assim, ó. Entendeu? Minha cabelo tá muito grande. E sem corte. Ó. Aí eu vou pedir pra ela repicar todinho. Fazer degradê. Chegou muita gente nova aí. Ô, gente, eu fico péssima de ressaltar. Eu tô comendo mesmo. Por quê? É horrível, viu? Aí, ó. A mana, né? Já chegou aqui, já. Ai. Calou. Cantinho da Zé. Postou o vídeo de... Dê lá. Muitos vão meter a língua aí, dizendo que eu não... Hum. Que o vídeo de hoje tá assim, tá arraçado. Mas eu tô falando. Mas eu tô falando por quê, né? Porque ontem eu tomei todas com a minha sobrinha. Ainda tô almoçando. Tem dia que eu não almoço. Vou deixar de ressaca, gente. Vamos lá. Levei mais meia hora de baixo do verão. Marido mandou. Vai tomar um banho. Mas assim, né? Porque eu fico com uma soneira, uma soneira. Terrível. Aí ele vai tomar um banho. Aí eu peguei e fui tomar banho. Aí eu fico... Eu não faço, né? Não. Às vezes assim, uma dor de cabeça. Não, 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 não. Não, não, não. Rota com a boca cheia é horrível. E aí, né? A ação social, gente, foi maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Foi lindo. Não falei pra você, né? Mas... É, daqui ao final do mês a gente vai fazer outra. Outra ação social. De novo. Mais 40. Cista básica. Beijo no coração de todos vocês. Eu amo todos vocês. Você que tá chegando agora. Fica aqui comigo. Não vai embora. Não, não vai embora. Fica aqui com a gente. Tá? Meu rosto tá cheio de mordidinha, de muriçoca. Tá bom? Fica aqui com essa Nath, Ramos, rainha da galinha de vocês. Tá bom? Eu... Eu hoje vou pra cá de manhã, né? Hoje é segunda. Quarta. E sexta, sábado e domingo eu vou estar lá também. Né? Sinal de semana da gente. Primeiro dia, né? Mas foi ótimo. Tá bom? Vou gravar hoje pra vocês. Mesmo sem aguentar, mas gravei. O importante é gravar. Né? Gravei. E... Curte, comenta, compartilha. E fica aqui comigo. Beijo. Fica com Deus. Que Deus abençoe a nossa vida. E obrigado, Senhor, por esse almoço. Que me faça muito bem. Na minha casa, na de vocês também. Que Deus nunca deixe faltar o pão de cada dia. Né? Da nossa casa. E nossa alegria. Não é não? Gente. Compartilha meus vídeos com as pessoas. Pra gente bater logo esse 8K. Pra gente comemorar. O 8K tá demorando, viu? Quase um ano. É. Pra entrar o 8K. Mas é assim mesmo, né? Vontade de Deus não é a nossa, né? Não é não? Beijo. Fica com Deus e você cuida, viu, mulher? Tu bebe água, viu? Tu vai fazer uma caminhada de tarde, viu? Tchau, gente. Tchau, 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 tchau.